Eu acredito que esse é um dos estudos que trouxe mais alívio para as pessoas, que é entender o porquê que a gente tem tanta preguiça de fazer exercício físico. As pessoas falam, nossa, mas eu não consigo ter essa vontade de ir para a academia todos os dias. É, você nunca vai ter. Você tem pessoas que realmente amam isso e que vão com vontade todos os dias, mas em geral nós não vamos ter essa vontade de ir para a academia. E faz parte desse sistema de sobrevivência do nosso cérebro de economizar energia. Não faz sentido para o nosso cérebro ir para algum lugar somente para gastar energia. Pode ser que a gente precise dessa energia para sobreviver. Então não espere à vontade se você deseja melhorar os seus hábitos de saúde e de ir à academia. Você simplesmente precisa decidir e ir lá fazer acontecer, tá bom? Não se baseie na emoção e nem no desejo, porque isso provavelmente não vai acontecer. Então se você quiser entender um pouco melhor, o vídeo completo vai estar aqui na descrição. Tá bom? Um abraço e até mais.